Glória a Deus, aleluia Aleluia Jesus Venha em seu Querer tudo pode Nenhum dos teus planos Podem ser A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem ser Nenhum dos teus planos Podem ser E não se postarão Não se postarão Os planos de Deus Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se postarão Nenhum dos teus planos 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 Hoje o vento sobe, a terra pode se agarrar, mas os caminhos de Deus, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, ninguém medirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te ajudar, mas Deus tem um canto contigo, não medirá. Quem pode te levantar, esse Deus contigo, ele pede lá, ele pode te ajudar, ele pode te levantar, esse Deus contigo, ele pede lá, ele não perde o controle, ele não perde o controle, Eu não perdi o controle A sua história já está perdida E eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Só parece que é um fim que vai morrer Desespero em tua conta do seu coração Mas eu não perdi o controle 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 A sua história já está perdida E eu não perdi o controle Não perdi o controle Eu não perdi o controle Mas eu não perdi o controle 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 Mas eu não perdi o controle 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 O controle O controle Pra você não tem mais jeito Mas pra ele tem sim Quem tá no comando é ele Quem tá na direção é ele Quem tá no comando é ele Pra você não tem mais jeito Pra ele tem sim Deixa ele resolver Deixa ele cuidar Ele manda te dizer Tira o teu amor Tira a tua mão Eu quero trabalhar Eu quero resolver Não é do teu jeito Não é da tua maneira Não é do teu tempo Eu não trabalho do teu jeito Pode fazer birra Pode falar que vai parar Eu não trabalho do teu jeito Eu não trabalho agora Eu não trabalho do teu jeito Amém. 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 Não foi do meu jeito, Deus. Eu não pedi desse jeito. Amém. 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 Quem é pai, é ele. Você e filho obedeça. Obedeça a voz dele. Ele manda eu te dizer, ela está no comando. Ela está no comando. Tem um tempo novo chegando Tem um tempo novo chegando Mas pra esse tempo novo chegar Você vai precisar passar pelo deserto Então para de questionar Eu tenho preparado pra você Meu Deus! Olha Deus! Tenho preparado pra você Um tempo novo Olhe para mim Sou fiel e vou cumprir Tudo que eu te prometi Só confia em mim Confia em mim Confia em mim Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu conheço o teu coração Como eu posso ser envenenado Receba um tempo novo 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 Mais tempo novo Vasco errado Está seguendo Vá enquanto ele Confia em mim Estou aqui Estou aqui Estamos aqui Tenho preparado pra você Senhor, Deus vai lançar essa canção ano passado Eu passei no deserto E já lembro perdendo o esposo O Senhor tinha falado pra mim Que tá chegado um trigo novo na minha vida Mas no meio desse processo ia ter um deserto Nenhum momento que eu chamei Nenhum momento eu morri Não sabia que ia ser a perda do meu esposo Não sabia que depois desse trigo novo ia caminhar sozinha Eu não sei por que você tá questionando com Deus Por causa desse deserto Eu não sei o que você está passando nessa noite Mas não cabe a você murmurar E nem questionar com Deus Muitas pessoas acharam que ia ficar louca Depressiva E olha eu aqui Eu não sei o que você está passando E ele me trouxe aqui nessa noite pra te dizer Eu tenho um tempo novo preparado pra você Mas nesse tempo novo tu vai precisar passar alguns desertos Como não quer mais passar um deserto por muita provação Que achar tudo perfeito Tem pessoas que não aguentam o barco e querem voltar pra trás Mas Deus manda eu te dizer que a ordem é pra você continuar Suporte o processo Suporte a luta Porque Deus está com você nessa noite Aleluia, glória, 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 gl Amparirás Estou a certeza Só estou esperando O barulho Dos teus passos Em direção Ao portão É só bater Vou abrir Para o Senhor Entrar É só bater Vou abrir Para o Senhor Entrar Glória É só bater É só bater É só bater É só bater Amparirás Estou a certeza É só bater 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 Eu fumo nos olhos, eu não imaginava que era viva assim, que era viva assim. Eu fumo nos esperamos, eu fumo a minha nação, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu fumo nos olhos, eu não imaginava que era viva assim, que era viva assim. Eu fumo nos esperamos, eu não imaginava que era viva assim, pode morar aqui, pode morar. Eu fumo nos esperamos. Eu fumo nos esperamos, eu não imaginava que era viva assim, que era viva assim. Eu fumo nos esperamos, eu não imaginava que era viva assim, que era viva assim. Pode morar aqui. 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 Música 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 Música